A rainha arqueira gastei para o corredor 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 E cadê os seus... O seu... O seu... O seu... O seu... O seu... O seu... Você tomou bom, rapaz? Sim. Sim. Palma ainda. Não é boa? Galera, olha o que eu acabo de construir. Galera, estou batalhando assim. Olha que escala. Eu também estou aqui com ela. Comigo. Gente, meu amigo me deu um susto, velho. Aliás, pode ficar entrando com as duas assim? Quatro é seu, mas eu ia ficar entrando assim, né? Acredita? Já perdeu, né, gente? Já perdeu, né, gente? Não, já perdeu. Não, já perdeu. E hoje também, eu e o Gui vai estar lançando um novo vídeo. Isso mesmo, um novo vídeo. Olha, viu? Eu falei que eu ia perder. Ele vai perder, gente, viu? Olha a perdição. E o Nico se encha a boca e não fala nada, gente. E aí, gente? O Nico se encheu na batatinha, gente. É aí mesmo. Galera, eu vou fazer vídeo de Clash Royale junto com o meu amigo, louco. Meu amigo. Deu merda aqui? E depois, galera, nós vamos fazer um vídeo com o nosso amigo. Júnior, ele vai fazer vídeo comigo também. E ele também faz... Ele também é... E eu tomei? Sou eu tomei, gente. Sou Júnior, né? Passa no meu canal e deixa lá inscrito. Só pra ficar feliz, Júnior. É verdade, galera. O Nico pirou, gente. Sabe, né, gente? Como as pessoas piram. Eu sei. E, gente... O Nico pirou uma batatinha aqui. Eu to louco. Eu já piraram. Não pirei, não. Meu pau de ouro tá aberto. Então, vambora, gente. Eu e o Nico vamos batalhar, Nico. Juntos, né, Nico? Uhum. Se eu to abrindo aqui meus baús, galera... O baú dele só vem... Merda. Ele tá melhorando as cartas dele aí. Melhor ou não? Todo ano. Galera, o meu amigo vai me chamar aqui, né, galera? Vamos batalhar? Pra nós batalhar. Ele me chamou. Ai, ele entrou, gente. Ele entrou. Vamos embora ali agora. Ai, que queiro. Sinta-se, meu Deus. Gente, vambora com a gente... Ai, meu Deus. Meu Deus. Não tá indo. Eu tô 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 indo. Gente, nós quase nós vamos ganhar aqui. Galera, nós vamos ganhar logo. Nossa. Eu tô indo. Eu tô indo. Eu tô indo. Tem, cavaleiro. Galera, só um ritmo, a perda inteira. Galera, eu ganhei baú de ouro. E eu ganhei o baú de coroa também. Gente, eu ganhei o baú de coroa também. Eu vou jogar aqui na bota de coroa. Pode chamar. Estou jogando mais uma galerinha. Olha aí, gostei que eu tenho um cavaleiro. Não, não, um cavaleiro. Não, não, não. Aí eu peguei duas, uma, outra. E aí? Olha aí. Conteja ali de outro lado Galera, mas eu acho que nós vamos perder. Nós conseguimos pelo menos uma torre, galera, eu vou conseguir duas torres, pelo menos. Eu vou conseguir uma torre, galera. Perdemos galera Galera, nós vamos ter que terminar o vídeo E falou, fui, dá like